Ai, merda! Sai! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Ah, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Ah, tem um buraco ali no telhado. Ah, tem um buraco ali no telhado. Ah, tem um buraco ali no telhado. Ah, tem um buraco. Ah, tem um buraco ali no telhado. Ah, tem um buraco ali no telhado. Ah, tem um buraco ali no telhado. Cuidado! 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 Vai! Cuidado! 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 Sobrou algum? Cuidado! 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 Cuidado!